Gaiola do Barão, é isso? De Barons Kages, a gaiola do Barão. De Barons Kages. Ora, esta é a marca de sapatos, é uma marca nova, estamos a falar de um negócio que ainda gatinha, não é Bruno? Exatamente. E você é a cabeça de um negócio. Eu sou o diretor criativo da marca, a marca foi fundada... Foi no ano passado, não foi? 2016. Foi em 2016, tivemos um grande evento de apresentação à imprensa em novembro, portanto temos ainda 3 meses, parece que já temos 3 anos, sinceramente. Mas isso é bom sinal. É ótimo. É ótimo e sinceramente, infelizmente, não tenho tido maus a medir, ando em reuniões entre o Norte e Lisboa, também com contactos para internacionalizar a marca, já tivemos a primeira encomenda... Também daí o facto do nome ser em inglês, não é? É meio caminho andado para apresentar a marca no estrangeiro. A marca foi pensada não só para o mercado nacional, que de facto faço questão que ela esteja presente no nosso mercado, até porque eu sou português e toda a produção é 100% portuguesa, mas também para internacionalizar a marca. Como eu estava a dizer há pouco, nós já tivemos a primeira encomenda dos Estados Unidos, de Washington, de uma pessoa interessada... Ah pá, não me diga que foi da Casa Branca. Porque isto não liga nada, isto não liga... Isto é demasiadamente sofisticado e elegante para uma certa pessoa na qual eu estou a pensar. Pois, eu sobre isso não posso fazer... Nós estamos a ver neste momento imagens muito interessantes, muito bonitas, acrescentaria, do fabrico, da produção, portanto, do fabrico deste calçado. Aqui a componente manual está presente. Exatamente. Os nossos sapatos são todos feitos à mão, embora com alguma ajuda de algumas máquinas, mas maioritariamente é um fabrico, podemos lhe chamar quase artesanal. A partir do saber de décadas e décadas, nós somos mestres a fazer calçado, não é? Esta empresa já tem mais de 80 anos de experiência, nós fomos procurar o parceiro ideal e de facto encontramos o nosso parceiro que já está no mercado há muito tempo, já internacionaliza, portanto, os seus sapatos há muitos anos, tem artesãos de facto muito experientes. Ó Bruno, e em relação, portanto, independentemente deste saber de décadas e que faz com que Portugal seja dos países mais importantes na indústria do calçado, vocês são inovadores. Portanto, nós olhamos para estes sapatos e vemos que há aqui modernidade e há aqui uma modernidade que vai beber influências talvez em épocas passadas. Exatamente. A nossa coleção e todo o nosso conceito foi inspirado na antiga burguesia, nos Barões, mais especificamente. Daí o nome. Daí o nome, The Barons Cage. A gaiola do Barão, portanto, como vocês sabem, os Barões tinham os seus bens mais preciosos, os seus pássaros, as suas aves de rapina, mais propriamente os seus falcões. E nós aqui na nossa coleção também temos dentro da nossa gaiola os nossos sonhos, o nosso imaginário e, portanto, e tudo aquilo que é mais precioso para nós, porque é suposto o nosso sapato não ser apenas um sapato, mas é como se fosse uma joia. Ó Joandinha, traz-me aí o cartão, porque nós vamos dar início a um pequeno desfile de sapatos e eu quero realmente aqui lembrar-me do nome dos modelos. Muito obrigado. Portanto, nós temos aqui alguns sapatos. Temos aqui, aliás, sapatos que já fomos mostrando ao longo desta nossa curta troca de impressões e vamos agora então ver uma mini passagem de modelos. Ora, vamos começar pelo Ivan. Pode ser? Exatamente. Então vá, vamos ver o que é que o Ivan nos traz calçado. Portanto, Ah, porque é que eles não estão aqui, sim. Ah, estão aqui, estão aqui em azul. Estão aqui, exatamente. Eles estão exatamente da mesma cor. Nós chamamos, portanto, todo o nosso conceito dos barões, nós demos nomes aos sapatos. Este nosso modelo é o modelo Mr. Thomas, portanto, que mistura de uma forma inovadora alguns tons mais excêntricos. Aqui há uma mistura de tons e há uma mistura de materiais. Temos a camurça, temos a pele, não é? Exatamente. Nós, na nossa marca, nós quisemos basicamente transformar os sapatos clássicos. Nós quisemos e encontramos, portanto, uma lacuna no mercado. Toda esta marca nasceu porque eu sou um apaixonado por sapatos. E você mesmo, daquilo que mais gosta é de sapatos, não é? Aquilo que eu mais gosto são sapatos. E é modelo. E sou modelo há 10 anos, exatamente. Portanto, já costumo desfilar a mão da Lisboa, Portugal Fashion, e, portanto, encontrei na moda essa lacuna, essa oportunidade. E como empreendedor que sou e há muito tempo que já procurava e sonhava com o meu próprio projeto, vi aqui uma grande oportunidade. E, de facto, está a ser muito bem recebida pelos portugueses e não só, também pela Europa e pelo mundo fora. Muito bem. E até pelos americanos. Exatamente. Do Washington. Até já, Ivan. Vamos agora ver o que é que nos traz calçado, o que é que traz o Celso. Aí vem o Celso. Nós podemos reparar que todos os sapatos têm esta marca, não é? Digamos, aqui atrás. Exatamente. E cá está, portanto, mistura de materiais, uma vez mais, e de cores. Exatamente. Aliás, de tons dentro da mesma cor. Nós quisemos fazer os sapatos, portanto, toda a coleção é inspirada numa coleção excêntrica, mas também não demasiado. Nós quisemos, basicamente, pegar em tons também mais neutros e provocar só um toque de excentricidade, porque eu acho que a elegância também faz parte da simplicidade. Com os pés, que é o que interessa. Está tudo a olhar para a cara do Celso. Tem bom ar, não é? Tem um ar nobre. Tem um ar nobre. Claro. Exatamente. Por alguma razão está a desfilar para esta marca. Exatamente. O Celso também é uma das caras que, de facto, tem tudo a ver com a nossa marca. O nosso público-alvo, podemos dizer que é um público mais novo ou também mais velho. E os nossos clientes têm... Eu tenho a certeza que têm clientes também de 62 anos. É verdade. Porque estas botas já as comprei, são minhas. É verdade. Essas e as. E o vosso cliente mais velho? É o nosso cliente mais recente, porque foi agora mesmo. Agora é que se afou, ainda bem. Não. De facto, não é. Obrigado, Celso, até já. Há mais velho que eu. Há mais velho. Claro. Há mais novos e mais velhos. Eu posso ter 62 anos, mas tenho um espírito bem jovem. E há uma referência... Também gosto muito destes sapatos, portanto, estes são muito curiosos, não é? Exatamente. Aliás, eu penso que são estes que vão ser atrás calçados. Exatamente. Este é um sapato que pode ser usado de uma forma mais casual, ou também pode ser usado, por exemplo, de uma forma mais clássica, num fat, num smoking, e ele acaba por resultar muito bem. Com meias, sem meias, portanto, permite tudo. Pois, o que o Manuel pode verificar é que é um sapato extremamente leve. Sim, é muito leve. Temos tido um grande feedback a nível de conforto, e o Manuel agora vai poder provar isso, não é? E são muito, de facto, são muito leves e a qualidade dos materiais é muito boa. Vamos ver o Ivan outra vez? Vamos ver o Ivan. Aí vem o Ivan, pela segunda e última vez. Há só as botas, ou os botinhos, não é? São os botinhos, exato. São um e esse aí. Exatamente. São estes botas. É camurça e pele. É camurça e pele. Depois também há a sola de couro e sola destes materiais. Exatamente, micro, chamámos-lhe a micro, chamámos-lhe a EVA, que é uma sola mais leve e acaba por ser um bocadinho mais confortável. Eu, pessoalmente, gosto mais de solas de couro, mas para jeans, por exemplo, gosto desse tipo de salas. Esta sola é um bocadinho mais casual. Nós depois temos a sola de couro, lá está, que é mais formal e é mais clássico. E depois nós acabamos também por ter este pormenor da injeção para não escorregar na calçada portuguesa, que é um grande problema. É um problema, mas eu gosto da calçada portuguesa. A calçada portuguesa é lindíssima e eu também a admiro muito. Mas compreendo que é um problema e sobretudo para senhoras com sapato salto alto. Ora, muito obrigado, Ivan. Pronto. E agora vamos ver... O último par de sapatos, daqui a pouco iremos ver, ou está a calçá-los, não é? Portanto, será a vez de vermos pela última vez aqui o Celso. Não sei se quer falar de mais algum pormenor acerca realmente destes sapatos. Aqui também se misturam materiais. Isto é o quê? Pelo de pónei? É pelo de vaca. Isto é de vaca? Exatamente. Nós só usámos pelos de vaca, não usámos crocodilos. Não, eu digo pelo, eu digo este pelo. Ah, este é pónei. Este é pelo de pónei, exatamente. Não, isto é pelo de vaca. É pelo de vaca. Peço-me-me. Aqui é pelo de vaca. E aqui é pelo de pónei. Exatamente. Estava-me a dizer que não usam pele de crocodilo, pois não? Não usamos pele de crocodilo, exatamente. E no mercado já está a ser... Eu, por acaso, tenho imensa pena. Não, a sério, eu tenho imensa pena. Quando vejo sapatos de crocodilo e de malas de crocodilo, fico com imensa pena de crocodilo. Já está a ser extremamente abolida do mercado. Eu sei, é um animal tão simpático, tão generoso. Eu tenho imensa pena quando vejo qualquer coisa feita com pele de crocodilo. Dá vontade de vá para cá e dizer... Eu adoro quando vejo uma coisa com pele de crocodilo, confesso, porque não gosto nada daquele animal. Pronto. Eu sei que isto é politicamente incorreto, mas paciência. Vamos esquecer isto. Vamos esquecer. Eu não disse a ver isto. Não, nunca. Se alguém disser que eu disse isto, eu corro o processo por difamação. As pessoas já me conhecem. As pessoas já me conhecem. Eu não sei se o Celso já está pronto. Ora, vamos lá ver o Celso. Ora, não está pronto ainda. É porque ele está a calçar estas botas. Então, aqui entra o Celso. Estas botas que estão assim tanto a calçar, é? Elas não gostam de calçar. Elas têm muitos perdões, de facto, para atuar. Portanto, neste temos o modelo Mr. Charlie. Que é uma bota um bocadinho mais excêntrica, em tons de castanho. São bonitas. Exatamente. É uma das botas que, de facto, está a ter... Pelo de vaca. Pelo de vaca, exatamente. Portanto, o efeito do crocodilo é uma chapa que se usa na pele. Estão a ouvir? O efeito do crocodilo é uma chapa que se usa na pele, que marca a pele, é isso? Na marca que marca a pele, exatamente. E é assim que é produzido. Então já não quero. Obrigado. Agora já está. São confortáveis, Celso? Muito confortáveis. Muito obrigado, Celso. Ora bem, nós vamos ficar no mural do Facebook, todos os contactos profissionais. Há um showroom aqui na cidade de Lisboa, não é? Nós temos um showroom na Rua Brancamp, número 84, onde recebemos os nossos clientes por marcação, porque queremos dar um atendimento personalizado e com a devida atenção. Estamos neste momento a ver. Exatamente, é um prédio com 110 anos. Claro, é um prédio com história. Exatamente. Portanto, eu posso dizer que foi o primeiro espaço que eu vi e o último. Fiquei logo apaixonado pelo espaço. E, de facto, estamos lá localizados. Já há alguns dos contactos e interesses para abrir loja no Porto. Portanto, poderá estar para breve. E, de facto, agora temos bastante, posso dizer, a sério e bastante interesse, portanto, em toda a Europa, em todo o mundo, mais propriamente. E até na América, em Washington. Exatamente. Aí foi a primeira encomenda oficial. Parabéns, parabéns. Quem não arrisca, não petisca, estamos a falar da arte do calçado feito em Portugal, 100% nacional, mas com criatividade, com modernidade. E que hoje em dia o calçado português, para quem não sabe, está extremamente valorizado. Está lá, está de novo outra vez. Portanto, estamos logo em segundo lugar, atrás de Itália, a vender o sapato, por média, mais caro. Portanto, quer dizer que nós temos logo atrás da Itália, muita, muita qualidade. E mesmo os italianos e as marcas italianas começam a produzir em Portugal e já querem escrito Made in Portugal. E já esteve em feiras de calçado, nomeadamente em Milão? Vamos estar agora este ano, exatamente. Nós já estivemos a reunir com a Apicaps e com a Ange, portanto, que gostaram imenso do projeto e que nos vão ajudar em tudo que lhes for possível. Vamos estar também presentes na edição da Moda Lisboa, não posso dizer de que maneira, mas vamos estar presentes. E, de facto, isto tudo em três meses, portanto, eu acho que estamos num bocadinho. Era aquilo que dizia no início da conversa, mas parecem três anos, não é? Mas parecem três anos. Bruno Queiroz, muito obrigado e parabéns.